O curso de logística reversa da FM2S é um curso que vai trazer os conhecimentos, técnicas e ferramentas essenciais para você dominar esse processo nas empresas. A gente sabe que com o crescimento do e-commerce e com o pensamento de sustentabilidade, o tema de logística reversa acaba tomando cada vez mais notoriedade no mercado de trabalho, entretanto ele ainda é, dentro da área de logística e de supply chain, algo muito misterioso, muito passível de ser otimizado. E nesse curso a gente vai comentar exatamente como que se otimiza esse processo, desde a sua operação até o seu planejamento e trabalho ali em cima. Nós vamos falar sobre indicadores, KPIs, técnicas e outras ferramentas para você fazer a diferença dentro da logística reversa. Espero que você goste do curso e até mais!